Estamos em mais um episódio de Naruto Ser Guerra, sim galera, estamos aqui E bom mano, eu estou ficando forte, eu acho que hoje eu vou pedir ajuda pra aliança, pra alguma aliança, tá ligado? Pra julgar, ah, julgar né, julgar, tá certo, pra ajudar a Konoha, até porque eu vou ser o Hokage daqui E bom mano, vocês comentaram que eu não tava conseguindo ativar o Suzano, porque eu não tinha uma Gekyo Sharingan Então vocês falaram que eu teria que evoluir por aqui pro 5, então eu evoluí o meu Sharingan pro 5 Porém galera, porém, 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 quantos de TP eu tenho? Eu tenho 81 de TP, pra eu ativar agora o meu Sharingan galera, o meu Sharingan não, o meu Suzano Eu tenho que comprar uma skill chamada Ninjutsu, assim que eu comprar o Ninjutsu eu vou estar conseguindo ativar Porém falta 90 de TP, falta 90 não, falta 9 de TP, então pra isso eu vou ter que fazer o treino Então agora eu vou ter que me esforçar muito aqui no treino, tá ligado? Fazendo os concentration aqui pra conseguir 9 de TP, como não tá alterado vai ser um pouco difícil conseguir 9 de TP Mas aqui ó, já consegui 1 de TP, então vamos tentar aqui pegar 9 o mais rápido possível E hoje eu vou em busca de ajuda galera, sim mano, eu vou em busca de ajuda Porque eu preciso de alguém pra me ajudar, tá ligado? Bom, já tô com 7 de TP, aí, vamos lá, 8, 10, pronto, 10 de TP Agora eu já vim aqui e consigo comprar o meu Ninjutsu, cadê? Ninjutsu Pronto, comprei aqui o Ninjutsu galera, agora tudo indica que eu vou conseguir ativar o meu Suzano, vamos ver É, eu ativei meu Suzano, caraca galera, eu ativei meu Suzano, olha aqui Nossa, mas gasta muito chakra, galera gasta muito chakra Olha isso aqui, calma, não tem nem chakra pra isso Nossa, gasta muito chakra mano, eu vou ter que focar muito em SPI, velho Meu Deus, olha aqui Ativei, ó, vou dar um pouquinho de Suzano, caraca mano, mas já desativou? Ó, já desativou Nossa, eu não tenho quase nada de SPI galera Nossa, então de qualquer jeito depois eu vou ter que farmar mais Mas já tenho meu Suzano pelo menos mano, agora o esquema vai ser em busca dos meus aliados, tá ligado? Bom, ah, eu tenho uma textura aqui de Naruto, mas eu não tô usando porque ela tá bugando meu treino Mas eu tenho que chamar aliados pra eu ficar forte, tá ligado? Sim mano, eu preciso Beleza, eu preciso de aliados, vamos ver Ó a sorte Bom, não vou morrer galera, vocês sabem disso, né? Eu falei que eu não ia tomar dano, mano Ai, ai, eu sou o rei das luck blocks, nada para comigo Ai, quer ver? Eu vou ir de boa noite, mano Não, não vou arriscar falando que eu sou o rei da luck block não, rapaziada Bom, eu não sou o rei de nada Mas um dia eu pretendo ser tipo o Hokage de Konoha e proteger a vila Muitos falaram que eu sou egoísta, que eu tô me achando e etc Não galera, eu só quero proteger a vila, mano Eu quero ser o Hokage, mano Então, bom, é isso, mano Se vocês não quiserem eu como Hokage, sei lá, mano Pede pra outra pessoa tentar me impedir, mas eu vou tentar ser o Hokage, mano E, bom, creio eu que nada vai me impedir, mano Eu espero que nada me impeça Mas o ruim é que o meu status tá muito baixo, mano Olha aqui, tá muito baixo Eu tenho 35 de SPI, eu não tenho nada de Konoha, nada de DEX E tem 41 de STR, tá ligado? Se instalaram muito pra eu comprar a Taijutsu Mas pra isso eu preciso ficar forte E o problema é que a missão tá um pouco bugada pra mim Então, tipo, essa missão aqui bugou na missão da Shiroi E, bom, eu não tô conseguindo passar da missão da Shiroi mesmo Depois que ela spawnar, eu derroto ela e etc Então hoje vai ser um episódio de negociação, galera Eu acho que eu vou tentar ir o PVP por enquanto Enquanto eu tô bugado Até porque a gente tá jogando em mundo Não estamos jogando em servidor, tá ligado? Não é rush Então pode ser que tenha literalmente esse bug Mas eu vou tentar, tá ligado? Ser mais um episódio, tipo Como eu posso falar? Vai ser um episódio de... De negociação, mano Eu não vou ir pro muito PVP, não Vai ser um episódio de negociação Então eu vou tentar negociar ao máximo com a rapaziada Meu Deus, muito creepers E ver quem vai querer me ajudar a proteger com o Loha da Taka, tá ligado? Eu não sei qual o objetivo do Inê Então... Eu também ia atrás dele porque o Inê ele é meio maluco Então eu não pretendia ir atrás do Inê E... Caraca, mano Que maré de azar tô tendo agora Nossa, só porque eu falei Nossa senhora Mas que maré de azar tava tendo, mano Meu Deus do céu Pronto Aí Eu não quero... Eu acho que eu não vou chamar o Inê no começo Pra mandar bem a real, mano Porque o Inê é meio maluco, tá ligado? Eu penso em chamar talvez o Lion, o Aju Sei lá o que mais tem aqui Acho que mais o Lion e o Aju Porque o Tessive, ó O Tessive e o Drancão e o Kanja é do... Hum... Talvez eu possa tentar negociar com o Inê pra ver, mano Bom, o problema vai ser encontrar ele, mano Vai ser encontrar com ele antes Se eu conseguir encontrar com ele e ele não quiser vir PVP GG Mas se ele quiser vir PVP Eu vou ter que... Bom... Ir PVP com... Nem PVP não Fugir, né? Não vou PVP com ele não, mano Vamos ver, ativar meu Suzano Vamos ver, ativei o Suzano Olha aqui o Suzano Ah, ficou por um tempinho É, ele ficou por um tempinho Então eu tenho que tomar cuidado, mano Eu posso usar o Suzano por um tempinho, mano Mas eu acho que não é o tempo suficiente de uma luta, tá ligado? Tenho que encontrar alguém pra negociar o mais rápido possível E que não seja o Kan, mano Tá aqui pelos dias, não vai ter nada Hum... Caraca, rapaziada Tenho que achar pelo menos o bioma Eu sei que tem a Academia Ninja Ela tem quase todos os biomas, mano E na Academia Ninja tem o bioma... É, Ninja Floresta Então talvez eu possa fazer a missão do Ninja Floresta lá, tá ligado? É, rapaziada Tem essa aqui o Shiroi, mano Mas não... A missão não pega Bugou Ó É... Ah, vamos lá Um, dois, três Será que se eu ativar o Shiroi ela aparece? Vamos ver Bom Não apareceu O Shiroi é de três tumores Mas ela não apareceu, o Shiroi Mano, tem alguém com o Nemezon, velho Tem alguém... O quê? Biju? Ai O quê que é isso? Oxi 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 Oxi, bugou tudo Oxi Mas era, bugou foi tudo A Shiroi apareceu Junto com o Naruto Biju ali A Shiroi agora eu sei quem é O Orochimaru Nossa Apareceu junto com o Naruto ali Eu não entendi nada O que aconteceu Oxi, que bug Mano, tem uma Biju Cara, quem spawnou a Biju ali? Meu Deus Quem spawnou a Biju? Meu Deus Spawnaram Ah, o Naruto Biju aqui, mano Ah, mano Cagaram aqui nos bagulhos, velho Cagaram nos bagulhos, mano Meu Deus Dois mil anos depois Galera, o Locha ali serviu como distração E eu consegui pegar algumas coisas E a Shiroi foi de boa noite, mano Mano, quem spawnou o Naruto ali? Só que eu acho que eu perdi Não, eu não perdi toda a minha comida, não Caraca, que bug Ih, que deu, que deu completo O que? Como assim? Putz, eu não peguei o Defeu, né? O Shiroi vai estar por ali, bugado, mano Ah, não, velho Pô, mano Quem spawnou o Naruto é maluco, cara Meu Deus Meu Deus Quem spawnou o Naruto ali é maluco, velho Caraca, mano Mano Tá deixou um baú ali escondido ainda O cara aqui é maluco, velho Tem cap Se bem que cap não é tão útil aqui Mas eu vou pegar cap Caraca, mano O cara foi maluco, velho Nossa, vamos jogar isso aqui Bora Mano, eu não sei se eu luto com outro Lost não, tá ligado? Mas é o que eu falei Eu queria mais negociar nesse episódio de hoje, mano Caraca, eu tenho que ver se eu acho o Lion e a Ju Ô Pablo, ô Pablo Pode ser interessante se eu achar um dos dois Tá, tem que tomar só cuidado pra não tomar nas costas Calma Nem tem um Hyuga aqui Beleza Tá, eu vou perder pra esse Hyuga Come Comi Boa, comi maçã Tá, tem dois Hyuga Tá, eu não sei quem é não Mano, mas Oxi Deve ser a Ju e o Pablo Não, deve ser a Ju e o Lion Deve ser a Ju e o Lion Certeza O ruim que é maçã aqui é bem inútil, mano Eu vou ver se é a Ju e o Lion Se for a Ju e o Lion Talvez eu tenta Eu tenta conseguir algo com eles, mano Eles tão bem forte Nossa, tem alguém ali invisível Zabuza Tem um Hyuga Tá Será que é a Ju e o Lion? Eu não sei quem é não, mano Ali Mas eu sei que o meu Suzano durou por pouco tempo O cara tá desabuzado Invisível Meu Deus, mano Ah, puta, mano Aí é foda Galera, depois de morrer sem entender nada, tá ligado? Eu sei lá o que aconteceu Bom Tá eu aqui O Pablo tá com o link ativado, mano Cara O maluco estranho Mano Mano, o Pablo ele é muito esquisito, velho Bom Eu ia falar que eu consegui conversar com uma Eu consegui falar com uma galera, tá ligado? E eu vou em busca deles agora, mano Bom Eu faço petição, galera Eu juro que eu faço petição Pra habilitar os Knicks novamente, cara Porque é ridículo, mano Tipo Que nem ali eu morri Eu achando que era a Ju Eu tava dropando um card Porque eu queria falar com ela E no final não era a Ju Era outra pessoa E tipo Eu tô ali Eu só sei quem é o Pablo O outro Eu creio Eu imagino que seja o Lost Mas eu acho que também não Sei lá Se for Lost Ou se não for Mas bom Eu marquei de me encontrar Com duas pessoas aqui, velho Bom Eu espero que essas duas pessoas estejam É Cabelo rosa E um peladão E um peladão ali, velho Meu Deus do céu, mano O que será que esse povo tá aprontando, cara? É um peladão e um cabelo rosa, mano Calma Tio Ah Ele tem Legal Eu só consegui ver Porque Boa, Ju Você fez a boa Crazy Oi E aí? Oi, oi Você tá falando do meu cabelo, mano? Não Bom, a boa é o Nick, mano Ah, sim Só você e o Pablo tem Nick aqui no servidor, cara Graças a Deus Sério? Eu tô ouvindo o Nick de todo mundo Ué? Sério? Que estranho Bom, dá graças a Deus Sabe o que aconteceu? O quê? Eu vi uma Sakura Eu comecei a pular e fazer isso daqui Achando que era você E morri Não era algum NPC, não? Não, não, não Era um player mesmo Com bioco ganhativo E roupa de Sakura Esquisito Oh, Crazy Podia ser o Khan ou o Drank, velho Os dois tem cabelo rosa Mas Sakura? Sim, sim Caraca Nem eu tô usando a roupa É porque, tipo assim Pelo visto, compensa mais usar a armadura, né, velho É? Bom Eu sou o Sasuke criança, se liga Eu tô vendo Que olho esquisito que é esse aí, mano Me explica aqui Ah, eu não montei meu personagem, não, mano Que olho esquisito Para, Ara, para de zoar, por favor Você vai achar esse olho esquisito? O cara é uma mistura do gato Ah, não, velho Que cara estranho, velho Não melhorou? Não Muito estranho Moleque, você é todo ligado, mano Melhorou Nossa, é demais Ah, ui, ui, ui Então quer dizer que você é um Tihra Um dos poucos que não souberam escolher bem É que o Tihra bom é o Tihra vivo É o Tihra morto É o Tihra morto Mas o que a gente dá honra dessa ilustre presença aqui? Crazy? O que o cara tá fazendo, mano? Escondeu, mano Tá com vergonha, mano? Crazy, não fala mal dos UTIHras na minha presença Não, eu gosto dos UTIHras Tipo, eu prefiro os UTIHras Cara, eu gosto de UTIHra, mano Porque todo UTIHra é gostoso, mano Não tem como... Nossa, mano, que estranho, mano Não, mas eu concordo, eu concordo Mas aqui vai no mod O UTIHRA é muito gato, velho Mano, vocês estão na presença... Precisa, vocês estão na presença do Neji, mano Eu sou... Ai, credo, velho Que mano é Neji, mano Larga de ser esquisito É, vou ali pegar uma árvore ali, Neji Meu Deus Bom, eu quero falar com vocês É porque o Sasuke UTIHra aqui no Universo Paralelo Eu vou ser o Hokage, tá ligado? Eu vou ser meio que o governante e presidente de Konoha Só que eu já recebi ameaças Ah, de quem? Porque tem um maninho que fala que a Katsuki fica batendo em todo mundo Sem falar nenhum oi Eu acho que vocês já imaginam quem é E tem uma tal de Taka Que me convidaram pra entrar pra Taka Sim E o objetivo deles é destruir todas as vilas Porque eles querem destruir todas as vilas Pra fazer uma vila onde eles que vão mandar Tipo, bom Esqueci o governante do mundo ninja Sendo Taka Tá bem genérico mesmo É, então E a Taka tem três membros já E a Katsuki tem dois E eu, Konoha, tô... Ah, mano Olha ali, velho Então Ah, que escara Oh, oh, oh E aí, Kan Como você tá? Ah, oi, Crazy Opa, tranquilo, mano Não, já tinha o CBH Não sei o que você tá vendo aqui Foi, foi seu amigo Ah, tá, 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 tá Ô, Kan, faz... Não, peraí Você tá na minha base Foi, foi seu amigo Você tá em Konoha Não tem base aqui E... E tá, mas o que você quer falar aqui? Não, só queria conversar com você É, da última vez conversa Eu tava conversando numa boa Por que o seu amigo TCV me matou? Você recusou o convite, né? Ah, não... Só porque eu não queria participar do seu time Você tem que me matar De certo modo... Bom, agora eu estou forte também, mano O que você tá ensinando? Agora tem um Suzano monstruoso Você tá querendo ensinar o que eu tô pensando? Não, eu não tô ensinando nada Mas agora eu consigo me defender Só isso que eu tô falando Bom O que você veio falar aqui? E você quer tentar? Não, eu quero perguntar o que você veio falar Eu sou pacifista, cara É que galera, eu tô muito curioso A respeito do que tá acontecendo aqui É que ele é o Taka Que quer destruir a vila inteira E eu só quero proteger Konoha Só isso Ah, entendi É o Kan, mano É ele que quer destruir Konoha Ele quer... Sabe essa vila que você tá, Ju? Que você tá também, mano? Ele só quer destruir ela Aham, você fala isso Como se não tivesse seu objetivo por trás Não, meu objetivo é proteger aqui Tá ligado? Não, mas você fala como se eu fosse o monstro Como se eu só quisesse destruir Konoha pra nada Pode construir uma vila única E mandar nessa vila única E o mundo inteiro ter paz? Não, paz não vem assim, mano Mas... Ô, Lai, você acha que a paz é destruir no mundo, Lai e o Ju? Não vou destruir o mundo Não Vou destruir... Todas as vilas Eu acho que cada um tem uma forma de pensar E cada um tem seus objetivos Mas ele vai acabar com... Ele vai acabar com... Com vida de pessoas Com casas de pessoas Legal Mano Tu nada Ó o mano que se denomina Katsuki aí Que sai batendo em todo mundo Cuidado Tu nada Tu nada Claro, né? Tá na paz aqui, né? Você tá na paz Mas não é Põe nada, assim Eu só... Só... Não, só nada, né? Tá aqui na paz A gente só quer ficar aqui em Konoha Proteger Konoha E você quer destruir Konoha Ah, tá Então era daqui que eu tava escutando a novelinha Esse... Calma lá Agora eu também não sei o que você quer fazer Porque você é doido também, mano Virou o que esse aqui, galera? Não É, mano Os caras chegam na minha casa e invadem assim Tô com a casa Tô com a casa É, mano Parceiro, então o Winner tá do seu lado, então Que do lado, mano? Que do lado? Eu tô do lado de ninguém, não Que merda de novela vocês tão fazendo, velho? Ele quer destruir todas as vilas, mano E eu quero proteger Konoha Ele falou que vai destruir Konoha Eu falei que eu vou proteger Konoha E eu só quero comida Não é possível, mano Não é possível, cara Bom, então... Vem cá, pelo... Você falou que ia proteger Konoha? Sim, porque ele quer destruir Konoha Sei lá, tem força pra isso, você acha? Pô, eu tô treinando pra isso Agora você também vem aqui pra me tirar Só porque eu quero proteger a vila Não, só quero ver uma coisa Me dá um tapa, vai lá Não, mas eu... Pô, eu tô fraco ainda Eu não peinado Ó, ó, ó Que sem graça, ó Tinha que ser, né, mano? Pô, mano Tem que ser, né, mano? Pô, meu Deus do céu, mano Nossa senhora Por isso que eu não gosto desse cara, mano Nossa, mano Ó, rapaziada, véi Eu só quero proteger Konoha, mano Olha o que esse cara faz, mano Ele me matou em troca de nada Eu já falei Eu não peio, eu tô bugado, mano Eu não tô conseguindo fazer missão, véi Nossa, eu tenho que esperar passar pra servidor, mano Que maluco ridículo, véi Esse é seu ídolo? Bom Esse daí não é meu ídolo Nunca seria meu ídolo Mas, mano Que cara ridículo, véi Nossa senhora, vai E aqui de novo, pedi minha roupa, mano Traiu? Ô, tem como devolver a minha roupa aí, por favor, cara? Vem cá, peraí A ideia de vocês, de um destruir é pra não ter gag Do outro de salvar, porque quer salvar, é isso? Porque eu vou destruir Não, eu posso falar Ele não quer destruir só Konoha Ele quer destruir todas as vilas que existem E eu falei Por quê? Porque ele disse que pra ter paz tem que destruir tudo Eu falei Não, que não precisa Mas aí, e se eu quiser fazer uma guerra nova? Porque eu quero cada vez ficar mais forte Cara, você é louco Só isso Ué Aí vocês vão fazer o quê? Me diz aí Do que vai valer essa destruição Não, eu só vou querer E salvação Eu só vou querer proteger a vila, cara O bem de todos, mano Se você quiser ir contra todos Infelizmente, né Você tem que ficar contra você também, velho Eu só quero o bem Fale pra você mesmo Então, vamos lá, então Vamos ver o quão longe você chega Bom Longe por quê, cara? Já que vocês tem aliança do lado esquerdo Do lado direito Ninguém tem aliança Você só chegou aqui doido Tem sim Tem sim, acabei de ver Eu tenho meus amigos Acabei de ver o Khan junto com algumas pessoas E tô vendo você junto com algumas pessoas Mano, eu vim aqui pra conversar Só pra avisar sobre a taca Esse doido chegou também Você chegou me matando Porque eu não consigo fazer nenhuma missão E agora eu tô aqui, mano Eu só quero a paz, velho Pô, pelo menos dá meus bifes aí Não, mano, eu quero saber o que você ia falar Eu? Não, o maninho Eu? Eu quero saber Tem Pô, é óbvio que eu ia falar algo divertido, mano Então fala Vocês tão fazendo todas as novelinhas E eu quero treinar Eu quero ficar forte, tá ligado? Bom, enquanto um quer destruir Konoha Outro quer salvar Konoha E blá, 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 blá E esse papo que a gente já tá acostumado De acontecer em todas as guerras Dessa vez eu tô pouco me lixando pra isso Pra ser muito sincero Então, bom Eu só quero ficar forte Quero batalhar contra pessoas fortes Então, vamos fazer um combinado Hum, fala aí Bom, eu vou me aliar a ninguém Olha só Agora eu quero botar aqui uma nova etapa aqui Também um novo ponto no bagulho de vocês Já que você quer destruir Konoha E você quer salvar Konoha Eu quero matar todos vocês Mas por quê? Então eu troco no quê? Ué, é meu objetivo O objetivo bosta, mano Ué, vamos pensar Vamos pensar comigo Se eu mato um cara que tem um Um Sharingan Eu fico mais forte Se eu mato um cara que tava tão forte quanto eu Que tem um Beacugan Eu também vou treinar meu Taijutsu Então, de um lado eu posso treinar meu Taijutsu Mas você tá fazendo isso pelo mal Porque você quer matar os outros pelo mal Então, peraí Eu aceito o desafio Ah, interessante Agora tá ficando interessante E você nem fala comigo não, mano Que você ficou morrendo E tentando dar spawn kill em mim, velho Mano, vocês são fracos, velho Nossa Eu nem tô com meu Beacugan ativo Não, não Cara, eu não tô nem com nada ativo, mano Eu te matei três vezes, velho Não, você Não, peraí, peraí, peraí Deixa eu ver se eu entendi Você tá declarando guerra contra a Entre a sua staka e o crazy Meu Deus A troco do quê? A troco do quê? A troco de ficar mais forte E eu me diverti, é claro Eu gostei Tô nesse jogo também E você? Sim, mano Eu Algum problema, cara? Você não faz parte de nenhum time, não? Não, porque eu valei Eu também não Eu só vim aqui falar com eles Ah Chegou Esses dois caras aqui Que não falaram alguma coisa Eu só vim avisar Eu tô sem Beacugan Não, dá um tapa com Beacugan Tá Ô, experimenta também acertar um tapa em mim Que Beacugan, Júlio Meu Deus Putz, foi bem engraçado Deixa eu te perguntar, Enê Na nossa batalha Eu consegui dar dano em você? Nem Ótimo, ótimo Era tudo que eu precisava ouvir O único cara que me dá dano Acho que é o Candus Que tá nessa Então eu sou o único da PP com você, né, maninha? É Tudo que eu queria ouvir Bem É É por isso É por isso É por isso É ele Gosto de apanhar, eu acho, cara Eu não sei qual é dele É É que só tem gente maluca, velho Eu só queria Proteger Konoha Tô destruindo a vila à toa, mano Tudo bem, Crazy Eu vou Pensa só, Crazy Eu acabei de falar um bagulho Eu tô do lado de ninguém Acabei de determinar isso Pra deixar bem claro Se tentarem destruir Konoha E sei lá Eu matar quem tá tentando destruir Antes de destruir Olha só Você salvou Konoha indiretamente Agora Se eu matar você primeiro Talvez ele destruir um Konoha Ah, se destruir Konoha Fica meio foda Pra mim tirar PVP, né? Bom Não atrapalhando a minha era de PVP É aquilo que eu te falei, viu, cara Não atrapalhando a minha era de PVP Eu tô pouco me lixando Pra quando vocês estiverem destruindo Salvando É, revivendo Eu só quero batalhar Tá bom Eu tô na mesma pegada, filho Então se destruir aqui A sua vila, Konoha Onde você foi criado Você não vai fazer nada, não? Eu não fui criado aqui Você foi criado aonde? Na rua? Eu não fui aqui em Konoha Pode ficar bem tranquilo A gente só tá usando A gente tá usando Konoha Como campo de batalha, cara E eu só quero ficar mais forte Konoha nunca tem paz, mano Coitada dessa vila Ela já sofreu, velho Tipo, se você parar pra ver Eu tenho, sei lá Uns, umas três Umas duas bandanas de frente de vila Por onde eu passo Olha só Aqui tem outro E outro? Não tô vendo Seu cabelo tampa Ué, dá pra ver Muito bem, velho Ó Aqui também tem uma de Konoha Ó, dá de Konoha aí, mano Porque, bom Tomara a minha, velho Você não quer salvar a Konoha, mano? Por que você vai usar Uma bandana arriscada? Ah, pô Porque pra mim era normal Cadê a normal? Não tenho Isso eu não uso, não Você é muito malvado, não? Tudo bem, Ney Eu aceito o desafio Beleza, então Bom Vamos ver aí quem vai destruir E salvar a Konoha Bom Eu só quero batalhar Contra o mais forte De quem sobrar de vocês, hein Vem Com certeza que você sabe Que vai ser Esse é o que? É um Mangekyou? Ah, dois tomões Não, esse daqui era pra ser Um Mangekyou Só que, bom Eu tô todo lagado, velho Porque não tem como Ter Suzano sem o Mangekyou Só que por algum motivo O meu fica como Três tomões Ou dois Ou sei lá Mano, foi mal Mas isso é muito esquisito, velho Tipo assim Você tá todo bugado, mano Tipo assim, crazy E você é o que é o cabelo do Goku, mano Porque eu sou do Mangekyou Que nem ele É verdade, mano Crazy, desculpa, mano Você é muito fraco Eu acho que você não bateria Nem de frente com a Julia É claro que eu tô fraco agora Porque eu não consigo nem fazer missão Eu spawno na minha missão Ela fica invisível pra mim Então eu não consigo par Mano, e como que você quer salvar a Konoha assim? Claro que eu cheguei recentemente ainda Porque, bom Eu acho que ele pensa Eu acho que ele pensa Que ele é o Naruto Da Tepayou Amanhã Amanhã eu vou estar desbugado Amanhã eu vou estar desbugado, cara Eu confio Beleza, velho Meu Deus Até mais tarde Então, beleza Então, boa sorte Com vocês aí Ah, boa conversinha aí Eu tô Indo embora já Vai lá, vai lá, maluco O cara é doido Não me mata de novo, não, mano Começou Esse medo é muito bom, mano Que medo, mano É porque eu não posso me defender agora, cara Ai, ai, ai Nunca pode, né Então, vamos fazer o seguinte Fica sentadinho aqui Enquanto eu vou indo embora, tá bom? Não Enfim, rapaziada Como vai a vida de vocês? Brincadeira Olha lá, olha lá Ah, mano Eu odeio esse cara, gente Eu odeio esse cara Nossa O cara voltou, mano Deixa ele, deixa ele Agora eu vou embora, vai Eu quero falar com meus amigos É, né Calma aí, é amigo Ainda não, mano Você só chegou pra conversar aqui Mas tô falando com o Lyle Lyle é meu amigo Não, assim Eu sou seu amigo, mano Eu sou seu amigo Ô, Cam Eu vou pedir com muita educação Só me dá minha base agora Fazendo favor Muito obrigado Mata ele, Lyle Ô, preta É, sei lá A gente só tá sendo humilhado hoje Não, mano Vai, vai, vai Por favor, mano Quer morrer? Mano Vai embora daqui Por favor, vai O Cam veio fazer isso Não veio só humilhar o Crazy Veio Sai daqui Eu ia conversar Mas não deu, né Pra conversar É claro Esse cara é louco, mano Também Obrigado Ele realmente é meio doido mesmo Eu queria pegar uma informação Aqui pra descobrir Só pra descobrir uma certa coisa Mas eu descobri o que eu queria Então Tá, sai fora agora Mano, eu vou te matar Deixa ele Que voz é essa, mano Você virou vilão Tanto faz Tanto faz Você Vai, vai, vai Isso, isso Some Some da minha frente Pelo amor de Deus, mano Mano, você é muito chato, velho Nossa, eu vou fazer questão de te matar agora Nossa, sério Você não me dá dano, mano Deixa ele Deixa o Cã ir embora Ele tá carente Ele tá carente Vai lá, Cã Vai embora daqui, Cã Tchau, Cã Você quer realmente Com pra cima de você? Deixa ele Deixa ele Deixa ele O cara tá passando fome mesmo, mano Toma comida aí, velho Eu tô na bosta, mano Cara, eu tô abandonado, mano Eu só quero proteger a vida Eu sou o que mais tá se ferrando Bom, geralmente os bonzinhos São os que se ferram Ah, vai embora daqui, por favor Ô, mano E, Cã, não quero dar essa espada, não, mano Ô, Cã Eu não, sério Mano, eu não consigo nem Mano, eu não consigo nem falar sério Chegar até dá dó Desculpa, Crazy Mas tá dando dó, mano Ô, mano Se você é o Honkai Eu tô muito bem É que ainda não tô com o Honkai Deixa a espada aí, mano Por favor Ô, ô, ô Seu parceiro aí, ó É, mano Ô, ô, ô Goku Super Saiyajin 5 Quem é esse cara? Mano, não sei Pode matar ele Eu deixo Pode matar a vontade É o Goku Super Saiyajin 5 Aqui a gente vê o Goku Super Saiyajin E o Super Saiyajin 5 É, não, não Mata não, mata não Mata não, mata não Mata não, mata não Eu não tenho nada Eu não tenho nada Mano Olha ele batendo o Nukan, mano É, corajoso Corajoso É, ele é fracado É, realmente É, ele é fracado Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 nada Xim Roubei, roubei Eu matei esse cabeçota de... Esse daqui, ó Deixa ele Eu nem lutei com você Cara chato Vem, vem então, Kahn Vem Mano, virou, virou Varza, mano Bom, quem quer se aliar com o Noha Venha falar comigo Quem não quiser Fica aí brincando Mas eu não quero Então vou ficar aqui brincando Então vem Vamos brincar, vamos brincar Ah, agora tchau Você tá sozinho, Super Saiyajin 5? Fica aí, vai Não, sozinho É fraco, mano Ah, Super Saiyajin 5 Fica aí, fica aí Falou, falou Bom, rapaziada Tá uma loucura Tá uma mistura Eu não sei de nada Eu tô muito fraco Eu tenho que desbugar Porque eu não consigo Fazer missão E é isso, mano Eu prometo que eu vou passar O dia inteiro O dia inteiro Fazendo só a concentration Vou ver se minha missão desbuga Tá ligado? Bom Falem quais status Eu tenho que deixar É isso Valeu Tchau 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 Tchau